As festas de final de ano sempre resultam em um show de espinhas na sua pele. Pois então vem comigo que eu tenho 5 dicas infalíveis pra te dar e evitar que isso aconteça. Vem comigo! E aí, minha gente! Sua Kiko, como estão vocês? A cara nem queima de ter sumido mais de um mês. Ah, mas a vida é assim. Precisei sumir, eu tava um pouquinho cansada, mas eu já cheguei quebrando tudo neste lugar pra ajudar vocês com 5 dicas maravilhosas pra evitar um surto de espinhas nessas festas de final de ano. Sua, mas o Natal já passou. Ok, mas a gente ainda tem ano novo. Hoje, né, dia 30, amanhã de 31, a gente vai encerrar esse ano maravilhoso. Aproveito pra agradecer vocês por mais um ano aqui, juntos comigo, por mais um ano de muito apoio, de aprendizado, de incentivo, pelo apoio que vocês sempre me dão, principalmente nesse combate aí contra a acne, no Roacutan e agora nesse último surto que eu tive também. Meu muito obrigado de todo o meu coração e com certeza 2022 será mais um ano que nós estaremos juntas aqui, eu ensinando muito vocês pra retribuir todo esse carinho que eu tenho todos os dias, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Então eu sei que já por essa ajuda mara e como se trata do nosso último vídeo do ano, você vai deixar o like aqui pra fortalecer e também vai se inscrever se você ainda não é inscrita neste canal, né, meu amor? Espero que sim. Então vamos lá, eu quero que você prepare o papel e a caneta. Mas primeira coisa que eu quero te dizer, se você já está num surto de espinha, isso vai te ajudar, mas é claro que você precisa de um acompanhamento um pouco mais árduo, né, um acompanhamento mais focado e aí a partir de janeiro eu vou comentar bastante sobre isso com vocês lá no meu perfil no Instagram e também aqui, tanto na minha comunidade, nos shorts e nos vídeos, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a nossa pele. O surto de acne que eu tive, que começou no final do ano passado, não teve a ver com a alimentação que eu tive nas festas de final de ano, mas com muitos outros fatores, como eu já comentei com vocês, descobrindo aí as alergias alimentares e também toda a questão emocional. Então eu preciso que você comece a analisar o seu corpo, analisar a sua pele e analisar o que pode estar acontecendo do porquê você pode estar tendo esse surto de acne. Mas pega o papel e a caneta na mão, anota essas cinco dicas que eu tenho pra te dar, porque elas são infalíveis e vão com certeza evitar um surto de acne pós festas de final de ano. Primeira dica, coma sem culpa. Parece estranho, né, eu falar isso pra vocês, mas é uma verdade. Quando a gente come pensando, nossa, se eu comer isso, vai me dar espinha com certeza. Com certeza vai te dar espinha. Como que eu posso explicar isso pra vocês? Me usando de exemplo. Eu tenho alergia alimentar, como vocês sabem, como vocês já sabem, né, tem das glúten de glúten e de leite. No começo do ano, quando eu comecei a minha dieta, porque além, né, tanto a retirada desses alimentos, saber incluir os alimentos corretos, eu nunca parei de comer o glúten e o leite. Eu só equilibrei. Só que mesmo quando eu fazia refeições livres e eu comia esse tipo de alimento, eu passava muito mal e eu tinha um efeito de acne muito forte. Mas olha só, vocês podem ver a minha pele. Eu tô só com algumas manchinhas, porque eu tô tendo pouca reincindiva de acne. E olha que eu tô comendo livre desde novembro. Sem me preocupar. Eu tô comendo glúten e leite de três a quatro vezes na semana. E se fosse antes, eu estaria repleta de acne. O que mudou? Mudou aqui dentro, ó. Como eu como, a consciência como eu como. Se eu comer pensando que aquilo vai me dar acne, isso com certeza vai te dar acne, porque você já está em sofrimento emocional antes mesmo de você ingerir o alimento. E a gente é aquilo que a gente pensa. Isso não é coisa da minha cabeça, gente. Isso são estudos comprovados. As nossas emoções comandam muito mais o nosso corpo do que qualquer outro fator externo, como é o caso da alimentação. Não tô dizendo que se você pensar que o glúten e o leite não te faz mal, você vai poder comer em torta à direita. Não é isso. Tudo que tem equilíbrio é legal. Mas se você tiver um equilíbrio primeiramente no emocional, isso consequentemente vai te trazer benefícios maravilhosos. Então, festa de final de ano, come. Come sem culpa. Mas tenha sempre também consciência de como e por que você está fazendo. Segunda dica, continuando falando de alimentação, é manter o equilíbrio. Se você sabe que à noite você vai ter uma festinha e que você vai ter uma refeição livre, tenta manter o equilíbrio aí durante o dia. Em se alimentar melhor, se alimentar de forma saudável. Então, ter um almoço mais tranquilo, um café da manhã mais tranquilo aí com frutas, com bastante legume, com bastante verdura, né? Principalmente verdura verde escura. Tomar os chás, sucos, que já são outras dicas também que eu vou dar pra vocês. Mas, se você consegue manter um equilíbrio, quando você faz essa refeição livre à noite, você não sente tanta diferença no seu corpo e na sua pele quanto se você desligasse o foda-se em tudo, né? De falar assim, ah, eu vou comer mesmo. Não. Todo esse tempo que eu tô comendo, né, mais tranquila, eu tô mantendo o equilíbrio. Se eu sei que eu vou ver as minhas amigas à noite, que eu quero comer alguma coisa diferente durante a noite, ou que eu vou viajar, pelo menos aí, meio período do dia, eu mantenho uma alimentação mais equilibrada pra que à noite eu não sinta nem culpa emocional e nem o meu organismo sinta tanta diferença, mesmo porque uma alimentação desequilibrada pode trazer outros tipos de doença. Terceira dica, inclua detox no seu dia a dia. O que são atitudes detox? Você ingerir muito mais água do que você está acostumada, ingerir chá, como chá verde, por exemplo, chá de hortelã, manjericão, principalmente de manhã à noite. Eu gosto de incluir antes do almoço, depois do almoço também, porque isso vai ajudar o seu organismo a entrar num melhor funcionamento. Não é que você pode a vida inteira sempre comer, assim, desequilibradamente, né? Comer os alimentos nas refeições livres diversas vezes na semana, achando que o chá e o suco detox, por exemplo, vai fazer milagre, porque eles não vão. Mas, se você inclui agora, nesse final de ano, por exemplo, que a gente está fazendo bastante refeição livre, isso também vai evitar um surto de acne e, consequentemente, vai ajudar o seu organismo a funcionar de uma melhor forma. Suco verde é uma coisa que ajuda muito, né? E como que você faz suco verde? Tem que ter uma folha verde, um legume e uma fruta. Eu gosto de fazer couve, limão e maçã. Eu gosto de fazer couve com inhame, limão. Aí também tem o de salsão, que eu faço, que eu coloco limão também. Vocês perceberam que eu coloco limão em tudo, né? Salsinha. E aí você bate junto um abacaxi. Olha aí na sua geladeira o que tem. Faz um suco de cenoura com beterraba, que também dá super certo. Coloca um suquinho de laranja. Você pode até incluir como um lanche da tarde, por exemplo. E isso, consequentemente, vai ajudar muito o seu corpo e a sua pele a responder positivamente e não sofrer tanto com as refeições livres. Quarta dica, beba muita água, além do que você está acostumado a beber. Eu incluo mais de meio litro, principalmente agora nessa fase de final de ano, eu incluo meio litro a mais do que eu tomo. Eu costumo, sempre costumei tomar, dois litros e meio de água por dia. Isso sem contar os chás e os sucos que eu tomo durante o dia, tá? Então agora, nessa época de final de ano, eu bebo três litros de água por dia. Justamente porque a gente tem aí a bebida alcoólica, né? A gente acaba comendo coisinhas que são mais gordurosas. Então a água abençoada, não tem coisa melhor nessa vida do que investir em beber água em quantidade ideal para o seu corpo, principalmente com esse calor que faz, né? Aqui em Araraquara, particularmente, faz um calor do cão, sua bastante, a gente acaba desidratando, então a gente gira bastante água aí do seu dia. Um segredo é andar com garrafa. Eu comprei uma garrafa de um litro, então eu controlo para beber três garrafas durante o dia. Eu bebo uma de manhã, uma no começo da tarde e uma no fim da tarde para a noite. Quinta e última dica, e essa é a principal, de longe é a principal, porque eu comentei sobre isso no Instagram e muitas meninas no Natal fizeram o que eu falei. Não ligue para os comentários e julgamentos das pessoas. Ah, isso, mas como que faz isso? Não liga. Já vai preparando a sua mente de que as pessoas falam aquilo do que elas estão cheias. E quando a gente permite que elas falem, elas vão continuar falando para sempre. A partir do momento que você impor um limite, você vai falar assim, para, e você vai explicar, por exemplo, a pessoa vem e fala assim, nossa, mas o que aconteceu com a sua pele? Passei merda na cara. Eu sei que você vai falar assim, ó, Su, não quero ser grossa nesse nível. Ok, então você explica. Estou passando por um problema com acne, eu gostaria que, por favor, não comentassem sobre isso, porque já é muito difícil para mim passar por isso. Ainda mais que tem um monte de gente falando sobre, é mais difícil ainda. Ninguém fala mais de pessoas que convivem comigo, até mesmo essas pessoas da minha família que não me veem tanto, já não falam mais sobre a minha pele. Primeiro porque vê que eu falo na rede social sobre isso, e também porque eu impus um limite. Eu mostrei que eu não gosto de falar sobre isso, no sentido da pessoa ficar julgando o que está acontecendo. A pessoa perguntar se você está bem com esse âmbito de carinho, de afeto, de saber se você está bem, é uma pessoa que gosta, que se importa com você, é diferente do tipo de pessoa que está te julgando. Então, claro, não é essa questão assim, ah, eu não quero ser grossa, mas se precisar ser, e aí? Se a pessoa pediu também, se ela foi maldicada e grossa com você, repita, replique na mesma altura, porque é assim que a gente vai conseguir se impor. É assim que a gente vai conseguir impor respeito e impor um limite. Se você ficar ligando para os comentários, consequentemente a sua pele vai piorar? Sim. Porque o gatilho emocional é o pior gatilho para a acne. Eu já falei diversas vezes para vocês, eu sei que tem gente que ainda não acredita, mas enquanto você não acreditar, você não vai melhorar da acne. Você pode tomar mil e um medicamentos, passar mil e uma comadas, fazer mil e um tratamentos naturais. Se você não cuidar do seu emocional, o restante não vai funcionar. Então não liga para comentário, se divirta, come, bebe, dá risada, pesada. Não fica se escondendo. Recebi um monte de directs de meninas que se esconderam, que se isolaram no quarto por medo dos comentários ou porque alguém falou e acabou ficando chateada. Liga o foda-se. Literalmente, você já vai assim, na cabeça, pensando assim, foda-se o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Vai repetindo isso para você mesma que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas dicas e me conta depois que passar esse ano novo. Me conta se deu certo, fazer esses cinco passos, principalmente esse último, de não ligar para os comentários que eu quero saber, tá bom? Também comenta aqui quais os próximos vídeos que você quer para esse 2022 no canal que eu vou atender aos pedidos de vocês, tá bom? Um feliz ano novo, um feliz 2022, que seja muito próspero, que seja muito saudável, que você entenda que o emocional comanda tudo no nosso corpo, que você alcance a liberdade de sair de pele livre, sim, sem medo de ser feliz, sem medo do julgamento, que você alcance o autoconhecimento, o auto amor, a autoestima em plenitude e que principalmente você esteja conectado com ele lá em cima, seja lá como você chama, mas que você esteja conectado com a sua espiritualidade. Eu amo vocês de todo o meu coração e muito obrigada por mais um ano juntas. Beijo e até o próximo vídeo em 2022! Tchau! Tchau!